É uma mulher A CIDADE NO BRASIL O Dekar que vocês vão receber Não é uma riqueza Que vocês vão receber E nem ficar com os pais de Santo Cubito pra cima Porque botou uma roupa bonitinha Sem brilhosa não É respeitar os santos É respeitar os mais velhos E vocês não teriam a Dekar Vocês não tem 7 anos Para ser vó dulce Aprender a respeitar os mais velhos E a respeitar as casas que elas são que vocês forem visitar e receber rico e pobre na sua porta, com dinheiro ou sem dinheiro. Vocês juram? Eu apanjo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música